Olá, aqui é Thiago Simões. Hoje eu queria nesse vídeo, na verdade, compartilhar um pouquinho da minha experiência e ensinar a você o que eu aprendi ao longo de todos esses anos, trabalhando como internet marketer, o que você realmente precisa para ganhar muito dinheiro na internet, com negócios online. E essas experiências que eu vou compartilhar com você, eu queria que você entendesse que vale ouro aquilo que eu vou dizer para você aqui nesse vídeo. Realmente, se você aplicar as coisas que eu vou dizer para você, você tem condições de ganhar bastante dinheiro com qualquer negócio online que você quiser promover, qualquer produto que você quiser promover. São coisas super simples de você entender, mas que 99% das pessoas não entendem como funciona todo esse conjunto, porque também tem muito a ver com questão de experiência, de tentativa e erro. Então, ao longo de todos esses meus anos trabalhando como profissional de internet marketing, eu cheguei a essas conclusões que eu quero mostrar aqui para você e dizer que qualquer pessoa que siga esses conselhos que eu vou mostrar aqui tem condições de ganhar bastante dinheiro. Quanto dinheiro que eu estou dizendo aqui? É claro que isso depende de pessoa para pessoa, de cada produto que você vai promover, de uma oportunidade de negócio que você vai promover, mas para que você tenha uma ideia, utilizando esses conceitos aqui, o meu grupo de trabalho, que eu trabalho junto com os leis e milionários, nós conseguimos um faturamento de mais de 5 milhões de dólares em dois anos de trabalho. Eu preciso dizer aqui que esses resultados não são típicos da maioria dos profissionais de internet marketing, porque também nós não somos pessoas normais, nós fazemos coisas diferentes. E as diferenças são basicamente esses cinco pilares que eu vou mostrar aqui para você. O que eu vou dizer aqui é que você pode aplicar em qualquer negócio. Eu tenho certeza que se você aplicar, você pode ter uma renda. Tem muita gente que assiste esses vídeos e não entende o poder do internet marketing. Tem muita gente que tem a ideia de ganhar, às vezes, um trocadinho. A pessoa ganhar, por exemplo, 500 dólares a mais por mês. Eu vou dizer em dólares aqui porque o meu público, o público que tem tanto aqui no Brasil como em Portugal, como em vários outros países de fala de língua portuguesa e também em outros países que estão morando pessoas de fala de língua portuguesa. Então, eu vou dizer em dólares aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor. Tem muitas pessoas que se faturarem 500 dólares a mais no mês, está dando um pulo de alegria, está super feliz. Mas existem pessoas ganhando 5 mil, 10 mil, 15 mil, 50 mil, 100 mil dólares por mês com internet marketing, utilizando essas bases que eu vou falar aqui para você. Então, expanda a sua mente, procure entender a grandiosidade desse modelo de negócio e comece a agir de forma profissional. Esse vídeo provavelmente pode ficar um pouquinho longo, mais do que eu de costume, porque eu vou atacar algumas questões muito sérias aqui para você possa esmiuçar e entender perfeitamente como isso tudo funciona. Então, a primeira coisa que você tem que ter, a primeira base que você tem que ter para você começar a ter um negócio de sucesso na internet é escolher um produto, certo? Se você encontrar uma oferta que converta muito bem. Eu estou dizendo aqui, essas dicas que eu vou passar para você é como afiliado. Você nem precisa ter produtos próprios. É claro que você pode ter, criar um produto que converta super bem. Mas eu vou dizer que essas experiências são minhas. E a maior parte do dinheiro que eu ganho, eu ganho como afiliado. Não é nem com produtos meus, são produtos de outras pessoas que eu promovo e ganho comissões. De outras empresas que eu promovo também e ganho comissões. Então, eu acho que é muito mais simples, você não precisa ter o trabalho de desenvolver produtos seus, você pode se afiliar a algum outro tipo de produto e vender esses produtos. E quando você vende, você ganha comissão. Produtos de qualquer nicho que você queira. Existem produtos que você pode promover, enfim, para quem quer vender mais casa, no ramo imobiliário. Produtos de emagrecimento, de exercício, de dietas, produtos de namoro, de relacionamentos. Produtos para ganhar dinheiro, que ensinam você a ter negócios. Enfim, existem diversos produtos que você pode promover. Tá certo? Eu vou dar algumas dicas nessas bases aqui, eu vou dar algumas dicas daquilo que você pode encontrar. Mas, primeira coisa, é encontrar um produto que converta bem. Não adianta nada você querer promover um produto que às vezes paga uma boa comissão, mas que não vende. Então, você tem que, às vezes, garimpar até encontrar um bom produto que converta bem, que venda bastante. Você sabe que tem uma demanda para aquele produto e começar a promover. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente, é encontrar uma oferta que converta bem. Outra coisa, produtos que tenham possibilidade de comissões elevadas. Isso é uma coisa que mudou completamente a minha vida. Posso dizer para você. Mudou completamente o rumo dos meus negócios. Eu, até algum tempo atrás, eu promovia produtos que me davam comissões baixas. Promovia produtos que me davam 19 dólares de comissão para uma venda, 49 dólares, 99 dólares, enfim. Até que vendia bastante, mas eu tinha que vender muito para eu conseguir uma quantidade interessante de dinheiro em comissões. Sempre tive sucesso em promover, mas a minha renda era bastante... não se compara com a renda que eu tenho hoje, nem com as possibilidades que eu tenho hoje. Então, existem produtos que eu promovo, que eu venho 3 mil dólares com uma única venda. É claro que você tem que aprender que público que você vai atingir, que público que está disposto a pagar essa quantidade de dinheiro, para você poder promover e ganhar essas comissões. Mas, a dica que eu quero dar para você, é que você não promova produtos que não paguem pelo menos 100 dólares de comissões para você. Pelo menos 100. Eu não estou dizendo promover produtos de 100 dólares, não estou dizendo o valor do produto. Estou dizendo produtos que paguem pelo menos 100 dólares para você. Está certo? A minha recomendação é o que eu faço e é o que eu recomendo para você. Menos do que isso, não vale a pena. Isso aqui, esse terceiro aspecto, esse terceiro passo, é extremamente importante. E são poucos os sistemas que possibilitam isso. É você fazer parte de um sistema de comissionamento que está ligado à primeira venda. E é por isso que eu tenho insistentemente aqui, recomendado o sistema da Empower Network. Porque funciona dessa maneira. Existem outros sistemas que fazem da mesma maneira. E eu recomendo o sistema da Empower, porque eu faço uso, sei que os produtos são muito bons da Empower, que ensinam você tudo o que você precisa saber a respeito de Internet Marketing. E também as comissões são bastante grandes. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, não é um vídeo sobre os produtos da Empower. Esse aqui é um vídeo genérico, que ensina você a promover qualquer coisa. Mas eu preciso recomendar, se você tem interesse no sistema. Então, se você tiver realmente interesse, você pode vir falar comigo também, para saber como é que você se associa à Empower, para você poder promover os produtos e também fazer uso dos produtos. Como é que funciona isso e por que eu recomendo? Normalmente, quando você promove um determinado produto, qualquer que seja, quando você faz a venda, você ganha, obviamente, sua comissão. Vamos supor que você vai lá no Hotmart, que é uma plataforma de afiliados muito interessante, que a gente tem aqui no Brasil. E você tem diversos produtos, de diversos nichos de mercado que você pode promover. Quando você vende um determinado produto, por exemplo, você quer promover um produto que ensina você a ter tráfego orgânico no seu blog, por exemplo. Você vende esse produto e ganha sua comissão. Mas, normalmente, o produtor fica com o contato. As vendas que esse produtor fizer, ele pode vender outras coisas para essa pessoa. Você não vai ganhar nenhuma comissão. Quem ganha é o próprio produtor. Então, é importante que você se afilie, se você quer ganhar muito dinheiro, eu digo ganhar 5 mil dólares para cima por mês, como afiliado, 5, 10 mil dólares. A minha recomendação é que você se afilie a um sistema onde a primeira venda fica atrelada, fica ligada a você. Como é que funciona, por exemplo, vou dizer no caso da Empower. A gente tem produtos de valores menores até produtos de valores maiores. Então, o primeiro produto da Empower é um sistema de blog viral, custa 25 dólares. A pessoa compra esse sistema, você ganha sua comissão, ótimo. Mas existem vários outros produtos que a pessoa pode comprar. Se ela, amanhã ou depois, resolver comprar um outro produto, qualquer que seja, um, dois, três, quatro produtos mais na frente, eu também sou pago por isso. Por quê? Porque eu tive todo o trabalho de trazer essa pessoa para fazer a primeira venda. Então, fica para sempre, essa pessoa fica ligada a mim. Quando ela compra alguma coisa no futuro, eu também sou comissionado por isso. Eu não ganho só uma vez. Toda vez que ela, todas as vezes que ela fizer alguma determinada compra, o sistema vai saber que fui eu que trouxe ela em primeiro lugar e sou pago por isso. E é por isso que nesses sistemas que existem, não é só a Empower que trabalha desse jeito, então, nesses sistemas, as pessoas ganham muito, muito dinheiro mesmo. Como eu disse, existem produtos aqui que eu ganho 3 mil dólares como única venda. Às vezes eu trouxe a pessoa para comprar um produto de 25 dólares, por exemplo. Então, é importantíssimo, se você quer ganhar muito dinheiro mesmo, como afiliado, que você se associe a um sistema desse. Que a primeira venda fique ligada a você, sempre que a pessoa for querer comprar os produtos, ou fazer um upgrade de um produto, você seja pago por isso. O quarto pilar, tráfego. Você precisa investir em tráfego. E a dica que eu quero dar aqui para você é que você invista em tráfego pago. Tráfego pago. Porque a maior parte do tráfego que eu recebia há um tempo atrás era tráfego orgânico, vinha do próprio Google. Eu sempre gostei muito de trabalhar com SEO. Mas eu preciso ser sincero e dizer que esse tipo de tráfego demora muito para você conseguir. Os primeiros 15 mil contatos que eu tive, pessoas que se inscreveram nas minhas listas, vieram através de tráfego gratuito, tráfego orgânico. Mas se você quer ter resultado rápido, eu recomendo que você pague tráfego. Você vai ganhar tráfego no estalar de dedos. Existem diversas maneiras que você pode fazer para ter tráfego. Você pode fazer anúncios no Facebook, no Facebook Ads. Tem no Google AdWords. Você pode comprar banners em sites, em blogs, pedir para ele colocar um pequeno banner do seu produto, do seu negócio no site, no blog da pessoa. Você pode fazer solo ads. Você pode trabalhar com diversas networks. Tem muitas maneiras de você conseguir tráfego pago. Então, eu recomendo que você comece a pensar de forma empresarial mesmo. E coloque a maior quantidade de energia e investimento e dinheiro possível nesse tráfego. É claro que você precisa saber como fazer, que não você pode perder dinheiro. E é por isso que eu indico diversos cursos que você pode fazer, para você aprender como ter tráfego de qualidade, pagando, não pagando tão caro. E, novamente, indico também os cursos da Empower Network. Você tem produtos que ensinam tudo isso que você precisa saber sobre tráfego, conversão, como transformar esse tráfego em cliente, como você escrever de forma que convença as pessoas. Os produtos da Empower também são excelentes para isso. E o quinto pilar, que eu acho que é um dos pilares mais importantes, que você tem que ter em mente, é o escalonamento. Que palavrão que é esse, Tiago? Nada mais é do que você reinvestir parte do dinheiro que você ganha. Com todos esses quatro pilares aqui, você encontrou um bom produto, esse produto tem possibilidade de pagar comissões altas para você, ele está atrelado à primeira venda, você está investindo em tráfego, você está ganhando dinheiro, você está fazendo vendas. Óbvio, você está convertendo bem, você está mandando tráfego, ele está convertendo bem, como assim convertendo bem? Por exemplo, para cada dólar que você investe em publicidade, no final das contas, você está ganhando 2, 3, 4 dólares, 5 dólares. Isso é um produto que converte bem. Por exemplo, se você investe 100 dólares em publicidade, isso te dá 300 dólares, você faz uma venda que te dá 300 dólares, por exemplo, ou duas vendas que dá, enfim, uma venda que dá 100 dólares, cada uma, você faz 2, 3 vendas com essa publicidade. Então, quando você vai investir em publicidade, você sempre tem que dar pelo menos igual o que você está investindo, então você fica no prejuízo. Mas, normalmente, quando você sabe fazer, isso te retorna muitas vezes mais. Existem publicidades que eu faço que me retornam 8 vezes mais, até mais do que isso. Para cada dólar investido, eu ganho 8, 9, 10 vezes mais. Você precisa saber como fazer isso. Esse vídeo não é para explicar como fazer isso. Existem muitos cursos que você pode fazer, e é preciso que você realmente aprenda como fazer isso. Não é uma brincadeira. É preciso realmente estudar como fazer isso, para você não perder dinheiro. Então, parte do dinheiro que você está ganhando com as vendas, eu recomendo que você invista novamente aqui em tráfego. Você escalonar os seus resultados. Quanto de dinheiro eu devo reinvestir? Isso depende de cada pessoa, depende de cada produto que você está promovendo, e da ambição de cada um. Aonde você quer chegar? Por que eu falo que esse quinto pilar aqui é um dos mais importantes? Porque é aqui que mora o pulo do gato, é aqui que você separa os meninos dos adultos, as pessoas que estão brincando de ser internet marketers, e as pessoas que são profissionais. Eu recomendo que, no mínimo, recomendação minha, você reinvista 50% dos seus ganhos em publicidade, para você ter tráfego com as suas ofertas. Pelo menos 50%. Eu conheço pessoas que investem mais de mil dólares por dia, ou seja, mais de 30 mil dólares por mês em tráfego, em investimento. Agora, você imagina a quantidade de dinheiro que essa pessoa... Por isso que existem pessoas que ganham mais de 100 mil dólares por mês. Certo? Se você investe 30 mil dólares por mês, por exemplo, em tráfego, e isso te retorna três vezes mais, você está perto de ganhar 100 mil dólares por mês. Ah, Tiago, não posso investir mil dólares por dia. Eu sei, a maioria não pode. Mas, invista o máximo que você puder, desde que você saiba as suas métricas, as suas conversões, você sabe que você está investindo X, está ganhando 3, 4, 5 X, não há problema nenhum em você reinvestir cada vez mais. Você vai estar fazendo cada vez mais vendas, obviamente você está tendo cada vez mais tráfego. Está fazendo cada vez mais vendas, está ganhando cada vez mais dinheiro, então você tem que simplesmente reinvestir parte daquilo que você está ganhando de volta no seu tráfego. Não é para gastar dinheiro com outras coisas, não é para comprar, eu sempre falo isso, não é para comprar novos cursos que prometem, é claro, a gente tem que estar sempre procurando se atualizar. Se o teu orçamento permitir, então vá atrás de cursos, vá participar de palestras, vá a eventos, sem dúvida nenhuma. Mas não tire do seu orçamento, preste muita atenção nisso, não tire do seu orçamento, de você reinvestir no seu tráfego, não tire esse dinheiro para você fazer outras coisas. É claro que a gente tem que usufruir do dinheiro, por isso que eu falo pelo menos 50%. Existem pessoas que investem 80% do que ganham de volta nessas publicidades para você ter tráfego. Então você imagina o poder disso. Quem faz isso são os profissionais. As pessoas que ganham às vezes um trocadinho e gastam o dinheiro, o cara às vezes ganha 100 dólares numa venda, ah, que legal, e vai e gasta o dinheiro, acabou. Às vezes não tem dinheiro para mais tráfego depois, e aquela venda fica só ali, então ele tem muita dificuldade em vender. Então o escalonamento é extremamente importante. Tá bom? É isso que, pessoal, eu queria que você entendesse, eu não sei se você está conseguindo entender o poder disso. Isso aqui é uma mina de ouro, se você souber, se você entendeu, muita gente vai falar, Tiago, você está falando grego, para mim é muito difícil, não quero saber. Tudo bem, eu entendo. Mas eu sei que há muitas pessoas que vão olhar para isso, e vão falar, meu Deus, eu estou no caminho errado, eu preciso me consertar e ficar baseado nesses cinco pilares que o Tiago está falando. Então, minha recomendação, veja de novo esse vídeo, anote, pegue um papel, uma caneta para você anotar os pontos importantes, faça o download do vídeo, favorite aí o artigo, o vídeo, para você poder ver depois. É isso que você precisa saber. São esses cinco, se você quer ganhar bastante dinheiro, é isso aqui que você precisa saber para você ter muito, muito sucesso no seu negócio, qualquer negócio que seja. Você está vendendo produtos físicos na internet, você está vendendo camiseta, boné, bijuteria, eu sei, muitas pessoas que fazem isso, eu particularmente não gosto de vender produtos físicos, eu prefiro vender produtos digitais por uma série de razões, principalmente pela questão de logística, ninguém precisa ficar preocupado em mandar por correio, nem nada disso, produtos digitais, as pessoas já têm acesso a hora, na hora, principalmente cursos, e-books, treinamentos, consultoria, essas coisas assim, é muito rápido, então o lucro normalmente é muito maior para produtos digitais, mas pode ser para produtos físicos, você está vendendo, veja o exemplo aqui de camiseta, você está vendendo, você tem uma confecção, você pode fazer isso, cria lá um site de venda, captura o contato, conforme você vai tendo as vendas, gere mais tráfego de qualidade, mas para isso você tem que aprender, como eu já disse, nesse vídeo não é o meu intuito de ensinar como ter tráfego, como capturar contato, como fazer funil de marketing, nem nada disso, isso você aprende nos cursos. Mais uma vez, eu preciso recomendar aqui o sistema da Empower, tanto para você que quer ter produtos para promover, desde produtos de valores menores, até produtos de valores bastante consideráveis, de produtos de valores maiores, e para você também aprender, tudo relacionado a tráfego, conversão, enfim, você vai ter aula com os maiores profissionais de internet marketing do planeta, dentro do sistema da Empower, e é por isso que eu tenho recomendado, não é simplesmente mais um negócio para você fazer, eu sou apaixonadíssimo pelo sistema da Empower, e posso dizer que é o negócio, hoje é o meu negócio principal, tenho utilizado sim, o que eu tenho aprendido nos cursos da Empower, para promover outras coisas, com enormes resultados, mas por causa principalmente dessas duas coisas aqui, a gente tem produtos de comissões bem elevadas, ao invés de eu ganhar 50 dólares só, uns 100 dólares, e nunca mais ganhar nada, eu tenho condições de ganhar sempre, e de estar ligado à primeira venda, é por isso que eu recomendo bastante, então foi isso, nesses anos todos, como profissional de internet marketing, foi, se eu puder resumir, o que é preciso, e o que eu estou fazendo, eu estou fazendo exatamente isso daqui, e o que é preciso, para qualquer pessoa, ganhar muito dinheiro, como eu já falei aqui, ganhar bastante dinheiro mesmo, pessoal, não é um trocadinho, é você realmente viver disso, e mais interessante, principalmente se você trabalhar no nicho de marketing digital, em produtos digitais, além do dinheiro que você ganha, a possibilidade de trabalhar da onde você quiser, desde obviamente, você precisa ter uma conexão com a internet, mas eu posso, viajar para onde eu quiser, levo meu telefone, meu notebook, meu tablet, fico acompanhando as vendas, entrando em contato com as pessoas, para eu tirar alguma dúvida, que porventura eu possa ter, mas o estilo de vida hoje, do empreendedor digital, das pessoas que empreendem negócios, de internet marketing, é muito acima da média, não só pelo dinheiro que se pode ganhar, mas pela liberdade, liberdade de você, estar onde você quiser, estar junto com a sua família, com os seus amigos, e as pessoas que você ama, por isso que eu sou tão apaixonado, de desenvolver negócios, e sou apaixonado em ensinar pessoas, e dizer que você é capaz, você pode fazer isso, para muita gente, isso aqui pode parecer confuso, como é que eu escolho um produto, como é que eu levo o tráfego, não se preocupe com isso, decida fazer, decida, eu quero ganhar 5 mil dólares, por exemplo, por mês, nos próximos 90 dias, o que eu tenho que fazer? Então aí, busque informações, faça os cursos, se você decidir em fazer o negócio da Empower, vem falar comigo, para eu orientar você, a gente tem uma série de treinamentos, que a gente faz todas as semanas também, mas é importantíssimo, que você tire isso da tua cachola, do papel, e coloque em ação, faça as coisas acontecer, uma das coisas que eu aprendi, é que as pessoas de muito sucesso, uma das diferenças das pessoas de muito sucesso, e as pessoas medianas, que não tem muito sucesso, é a velocidade de implementação de ideias, as pessoas de muito sucesso, elas tem ideias, elas aprendem o que fazer, e já colocam logo em ação, e as pessoas medianas, elas demoram, quando agem, quando agem, elas demoram para agir, e as pessoas de muito sucesso, agem rapidamente, então, aja, vá atrás dos seus sonhos, saiba que você é capaz, saiba que é possível, saiba que há muitas pessoas, tendo resultados extraordinários, utilizando exatamente esses conceitos, que eu passei aqui para você, saiba também, que não é um sistema, para você ganhar dinheiro, do dia para a noite, nem para você ficar rico, sem fazer nada, não é nada disso, eu sempre falo, é preciso muito trabalho, muito empenho, muita dedicação, muito investimento, principalmente em tráfego, e nos cursos, para você aprender, é preciso realmente ter esse investimento, de tempo e dinheiro, mas os resultados são espetaculares, se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida pessoal, pode deixar seus comentários, logo abaixo, abaixo do vídeo, se você está vendo esse vídeo no blog, deixa seus comentários, logo abaixo, ou entre em contato comigo, não precisa de contatos no blog, por exemplo, tem diversas formas, você pode entrar em contato comigo, tem meu Skype, tem meu telefone, tem meu WhatsApp, tem um monte de coisa, se você tiver qualquer dúvida, eu vou ter o maior prazer, em ajudar vocês, tá bom? Um abraço então, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Tchau, tchau.